O que é que está a sair da primeira parte? Não ouvi. O que é que está a sair da primeira parte? Uma grande seca. É para a sério, uma grande seca. O que é que acha que Portugal pode melhorar? Ah, eu acho que pode melhorar muita coisa e pode inclusive vir a ganhar o Mundial. O difícil é não melhorar, quer dizer. Exatamente, o difícil é não fazer melhor. E quem é que vai marcar os golos na segunda parte para ganhar? Eu acho que é o Cristiano Ronaldo. Eu acho que vai ser a Mónica Lewinsky. A Mónica Lewinsky não joga aqui. Aqui não. Não joga, não é a Mónica Lewinsky. Pronto. Eu faço sempre confusão. Obrigada.